E os salves de hoje vai para Leandro, Nolasco Lima, Aparecido Lima, Alberto Lima e Jonathan Barbosa. E aí pessoal, hoje eu voltei com mais um resumo de Tsukigami Shibikui Sekai. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Vocês querem ter uma action figure do Rimuru Tempestad? Na Jerk OBS está tendo uma grande promoção. Além disso, você pode ter mais de 10% de descontos usando o meu código ANIMES10. Se comprar depois de receber o produto, postarem no Instagram e marcar o Instagram do Jerk OBS, eles entrarão em contato e criarão um cupom exclusivo de 30% para vocês. Então, entrem no site e adquiram já o seu. Bom, é isso pessoal, bora lá para o vídeo. O Leme começou a fazer seu relatório. Durante a investigação, ele encontrou uma pessoa desconhecida. Sua altura era de cerca de 1,70m, estrutura esguia, cabelo prateado e olhos pretos, com um rosto perturbadoramente ordeiro. Provavelmente um homem. Suas afeições eram humanas, mas provavelmente não. O que deve ser destacado é seu poder de batalha esmagador. Ele não conseguiu escapar, então decidiu fugir no meio da luta. Ele ativou uma ferramenta que parecia um anel e a transmissão do pensamento foi selada. Em seguida, ele conseguiu ver a verdadeira habilidade do garoto. Ele foi derrotado. Mas foi capaz de acertá-lo uma vez e teve sucesso em marcá-lo. Mas perdeu a consciência e acordou contido em uma enfermaria subterrânea, na área que ele estava investigando, popularmente conhecido como Setor Abandonado. Ele confirmou que a bibliotecária Eva também era contida como um ele. Depois de confirmar a situação, decidiu fugir. Ele confirmou a vontade da bibliotecária e ela o acompanhou. E existe a chance de Eva ser uma nobre. E esta é uma especulação baseada em seu discurso e comportamento. Estando nas instalações do alvo da investigação, ele confirmou que a organização é de médio grande porte, confirmou a realidade dos experimentos em sua investigação. Os vários experimentos, também conhecidos como pesquisas, foram desumanos, exatamente como previsto. Eles não conseguiam encontrar uma única cobaia capaz de se recuperar. A maioria era demi-humanos, mas ele também foi capaz de encontrar alguns humanos também. Depois a Eva apareceu para falar com Makoto, e Makoto falou com Shink que isso é um resultado... Mas a situação progrediu. De agora em diante, eles vão ter a cooperação de Rona, e resolver isso é um estágio inicial. Ele então mandou Shink ir até Rona e pedia a ela que ajudasse na limpeza da parte relacionada da academia, junto com o Lime e os outros. E Makoto então foi falar com Eva. A Eva começou a falar do retrato que Makoto te mostrou antes, e ela falou que não conhecia, mas era uma mentira. O retrato que Makoto tinha mostrado foi o de seus pais. Eva então falou se suas memórias estão corretas. Aqueles dois, um trabalhava em um cargo importante em um certo país para o nobre, e o outro acha que era um sacerdote de alto escalão no templo. Makoto a pediu para ela continuar. Continuando, Eva falou que esses dois estavam em um país satélite. Num arruinado Elícius, um pequeno país chamado de Kalenion, O casal de nobres e sacerdotes deveriam se casar lá. Eles não puderam realmente se casar e foram expulsos do país. Fala-se que se tornaram aventureiros, mas antes que alguém soubesse, as notícias deles foram cortadas. Makoto perguntou por que eles foram expulsos do país. Respondendo, Eva disse que não há registro detalhado desse assunto. Para começar, Kalenion recebeu um ataque da raça demoníaca que foi ainda mais severo do que no Elícius e quase não sobrou nada da geologia do rei. Além disso, o mundo tenta esquecer por completo o nome do próprio país. Grande invasão, o evento em que há dez anos a raça dos demônios perdeu a paciência e com o paradeiro da deusa desconhecido, eles marcharam para o sul. Makoto leu em livros que o resultado foi uma vitória completa para a raça dos demônios. Mesmo em uma academia yuman, foi escrito como uma vitória completa. Nobre e sacerdote de Kalenion, isso é o passado de sua mãe e de seu pai e aquele lugar já é um país em ruínas. Se não houver nem registro disso, tentar seguir seus rastros pode ser mais difícil. Makoto perguntou a Eva por que ela sabe sobre o nobre e sacerdote de um país em ruínas como aquele. Ela respondeu que existem livros que contêm informações sobre Kalenion, mas Makoto questionou, pois não tem como ela ter lido todos os livros daquela grande biblioteca. Mas ela falou que conhece aqueles dois por um motivo diferente. Ela contou a ele que na luta contra a raça dos demônios, Os pais dela decidiram fugir ao invés de lutar. No final, os únicos que conseguiram escapar foram Rúria e ela. Além disso, mesmo quando eram nobres, estávivos depois que seu próprio país foi incendiado, elas foram empurradas com a marca de covardes. Mesmo agora, as pessoas que ouvem falar de suas circunstâncias as olham com olhos de nojo e também as importunam. Ela perguntou por que eles simplesmente não lutaram honestamente e morreram. Não importa quantas vezes ela pergunte aos seus pais falecidos e não houve resposta. Muitas vezes, elas pensaram em suicídio, mas isso não adianta, assim não funciona. Mesmo se as se suicidarem, a marca que as pressiona não vai desaparecer. As pessoas que morreram assim, como a terra queimada, não vão voltar. É por isso que decidiu recuperá-lo antes de morrer. O país de Kalênio, mesmo que seja apenas o território perdido de Aslande. Então, Makoto percebeu que Eva e Rúria são do mesmo país que seus pais. Aslande deve ser sua cidade natal, mas isso é um absurdo. Elas não têm aliados, com apenas as duas, o que elas podem fazer. Não importa o que ela pense sobre isso, só consegue imaginá-las morrendo em vão. E então, a conversa com a Eva continuou. Depois, Makoto achou que isso tudo tornou-se bastante complicado. Por causa do aumento de informações, a situação progrediu, mas as coisas nas quais ele tem que pensar aumentaram de uma vez. e está apenas uma bagunça em sua mente agora. Ele também pensou na organização. Isso é algo que preocupa sua mente. Parece ser um grupo que tem inimizade contra a deusa, mas a sua escala é desconhecida. A única coisa que sabe é que parece que suas regras são bastante rígidas. E se houver algum sinal de traição, eles cortariam as conexões e acabaria com você. É um sistema estruturado de sigilo. E há muitos membros internos que nem conhecem a cara um dos outros. O surpreendente é que os seus membros são compostos de humanos, demi-humanos e demônios. Ronald disse que uma vez que houver vítimas dos demi-humanos e dos demônios por causa das pesquisas desumanas dos humanos, ela quer investigar e salvar aqueles que podem ser salvos. isso é apenas uma suposição, mas ela provavelmente o mostrou aquele cenário desumano para fazer suas emoções virarem para o lado do demônio e o controlar dessa forma. Depois, eles podem vir dizendo que para impedir esses atos desumanos, o senhor demônio despachou um general e o fazem pensar que eles são pessoas sinceras que possuem boa vontade. Pelo que Shink disse, Rona é uma pessoa que usa artifícios, afinal, logo depois, de repente, entraram na sala Tomoe e Mio. Logo depois, eles ouviram um som dentro da loja. Mesmo quando a loja está fechada, há um botão definido para casos de urgência. Tomoe mandou o Makoto não abaixar a guarda. Então, Mio, Tomoe e Makoto desceram do segundo andar para o primeiro andar e o menino de cabelo prateado, assim como o relatório de Lime, estava parado ali. Makoto perguntou se ele tem negócios tão tarde da noite com ele. Ele respondeu dizendo que ele é o mestre da guilda dos aventureiros. Como acabou sendo rude com o Lime, que está trabalhando com ele agora, foi ali se desculpar. Com um sorriso estranhamente amigável, o chamado mestre da guilda entrou na sala de recepção dos visitantes e era tarde da noite. Makoto entendeu que ele está tentando explicar que a briga com Lime foi meio que um acidente. Makoto percebeu que ele parece ter a mesma idade que ele, mas olhando para seu jeito de falar e comportamento, ele sente características femininas. Despreocupadamente, do outro lado da porta fechada Makoto pode sentir a sede de sangue em torno do lugar onde Mil está. Ela está totalmente zangada. Ele entende seus sentimentos. Tomoe também tem uma veia protuberante que pulsa toda vez que o mestre da guilda diz algo e parece que está descontente enquanto mantém um silêncio. O mestre da guilda falou um homem que Lime que Lime lutou é incrivelmente forte. No início, ele estava planejando apenas dar um tapinha de leve em Lime, mas havia outros caras vindo, então ele estava preocupado. Ele o derrotou sem querer. Pode não servir como pedido de desculpas, mas ele deixou alguns rastros que foram fáceis de seguir e deu a ele um feitiço de proteção para que a sua segurança fosse garantida. Ele também disse a Makoto que não precisava usar escrita com ele porque ele não é humano. Makoto se perguntou se sua existência já foi exposta para a deusa, já que o mestre da guilda não é humano e sabe tudo sobre ele, sem falar que a guilda dos aventureiros nasceu em Elision. Em suma, está claramente do lado da deusa e o mestre da guilda sabia o que Makoto estava pensando e logo Makoto se perguntou se o mestre da guilda pode lê mente também. E então ele falou para Makoto que a deusa não compreendeu sua situação atual. Ela é culpada de muitas coisas afinal ela está atualmente em uma situação em que ela não pode se mover muito. Nesse ritmo provavelmente vai demorar um pouco para fazer o trabalho de base. Makoto perguntou o que ele é pois ele conhece todos os seus detalhes. Não é só isso ele certamente tem informações do seu mundo anterior também. Makoto começou a se sentir um pouco à vontade com o menino que fala com ele desde o início com um sorriso no rosto. Seu campo de visão se estreitou. Ele pode dizer que está sendo engolido pela outra parte. Cada vez que ele fala pode dizer por seu sorriso que ele está se sentindo feliz com isso. E Makoto se sentiu enjoado. Sua voz tremeu. Ele está com medo. Pode dizer que suas palavras estão perdendo a compostura. Makoto começou a falar que não confiava nele pois não o conhece e ele sabe tudo sobre o Makoto. A Tomoe interrompeu mandando ele parar com a farsa. Eles trocaram umas palavras e logo Tomoe o chamou de dragão hot de miriades de cores. Ele é um dragão superior de pleno direito e um excelente superior nisso. Dizem que ganhou a sabedoria e aperfeiçoou suas habilidades e não perdeu em sua vida. O miriade de cores significa que ele tem 10 mil cores e é o Pesiodonium de hot que significa raiz. Dragão superior principal um dragão invicto. Makoto logo se lembrou dos nomes de outros dragões que ele leu na biblioteca e eles são Mintisugiri Bakufu Cachoeira Sananami Onda de Areia Acari Luz Carmesim e Yamatoi vestido à noite. Aqueles cinco e um miriade de cores é a primeira vez que ele ouve falar nisso e ele não consegue encontrar nada sobre o invencível Shen também. Eles praticamente nunca se envolvem com manos mas existem dragões individuais que vivem perto do território humano em casos raros há momentos em que eles emprestam sua força ao emprestar esse poder indiretamente as pessoas o chamam de benção do dragão atualmente os cavaleiros da guarda monarca de Gritônia tem a menção de Sazaname Hot falou com Makoto algo como enganar ele isso é um mal entendido ultrajante seus sentimentos são mais puros depois de conversar conto com tomo hot disse que 300 anos atrás ele estava cansado de ser uma mulher o tempo todo e então tentou ser um homem e era confortável a primeira vez que ele abraçou a mulher ele ficou profundamente comovido além disso parou de renascer ele retardou seu envelhecimento ao limite e está pensando em aproveitar este mundo mas o êxtase em que ele tem como mulher é realmente maior é por isso que ele cansou de ser homem muito rápido porém seu mundo mudou em um dia uma vez ele teve a chance de ter um relacionamento com um homem ele experimentou uma felicidade dentro de si que nunca sentiu antes não bem depois voltou a ser mulher e experimentou entre mulheres mas como era de se esperar não se comparava ao choque da época ele ou ela como você quiser chamar o hot continuou a falar e falou que a sensação definitiva que uma pessoa do mesmo sexo proporciona esse amor ele tremia de excitação ao conectar corpos não há nada comparado ao que existe entre os homens ele então falou com Makoto se ele quer que sua primeira vez seja uma mulher ele está bem em se tornar uma mulher não importa qual seja o corpo ele tem a confiança de cativar ele em um único dia Makoto se levantou do sofá e colocou uma distância entre eles Mew percebeu que ele é um dragão e logo chegou e perguntou a Tamoe se há algum problema se ela acabar com ele a Tamoe também disse que ia se juntar a ela Makoto podia dizer que aquelas duas estão entrando em uma posição de combate e ele também fez o mesmo esse é um cara que ele precisa repelir 100% por sua causa Makoto então disse para ele que ele vai trazer tudo dele para o eliminar mas Rote levantou as duas mãos e sinalizou a sua rendição pois os três de uma vez é impossível em primeiro lugar ele não foi ali para lutar logo depois de conversarem um pouco Rote também manteve sua expressão séria e começou a falar sobre a guilda dos aventureiros e esse foi mais um resumo de chisuke gamem shibiku e sekai pessoal espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o seu like e é isso pessoal e até o próximo vídeo aqui no canal tchau